O palelete cava aqui hoje, vamos tentar Deixa de lado esse baixo astral Pega a cabeça, enfrente o mal que agindo assim Será vital para o seu coração É que em cada experiência se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim, me dediquei mas foi tudo em vão Pra que se lamentar sem sua vida Pode encontrar quem te ame Com toda força e a dor Assim se cumprirá nada Tem que lutar, tem que lutar É, não se abater É, só se entregar É pra quem te merecer Não estou dando, nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Tem que lutar, tem que lutar É, não se abater Só se entregar Só se entregar Pra quem te merecer Não estou dando, nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver feliz Meu conselho é pra te ver feliz É, Doga Damião É, Doga Damião É, Doga Damião E, Doga Damião